Nós podemos dividir as crianças em várias faixas etárias, porque você vai ter muito mais mistura de formas de onda, você vai ter muito mais variabilidade nos traçados. Então, mesmo dentro da idade de 2 meses aos 12 meses, a variabilidade é muito grande. Aqui a gente vê muito artefato, porque você imagina, a criança mexe muito, isso é outra dificuldade que a gente tem com criança. A criança mexe, ela se movimenta, ela acorda, então você vai ter muito artefato. Tem como a gente melhorar isso aqui? A gente diminui a amplitude, o filtro aqui não dá para baixar mais. Vocês estão vendo a setinha, pessoal? Conseguem ver bem a setinha, né? O filtro que corta frequências altas não dá mais para cortar, que já está em 35, que é o limite. O que você pode fazer, talvez, é cortar um pouquinho de frequências lentas. Você vem nesse filtro aqui, entre 0,3 e 0,5, você consegue cortar melhor um pouquinho o aspecto. Vamos só relembrar o seguinte, o High Frequency Filter, o High aqui e o Low aqui, eles fazem o contrário. Aqui é o Passa Lenta que bloqueia, Low porque é lento, Passa Lenta bloqueia ritmos rápidos. E o High Frequency é o Passa Rápida, ele bloqueia ritmos lentos. Então, quando você tem aqui um filtro que começa a bloquear em 0,5 Hz, ele não bloqueia tudo a 0,5 Hz. Ele bloqueia mais ou menos uns 60% dos 0,5 Hz. E para as atividades mais lentas, ele vai bloqueando mais progressivamente. Então, vamos tocar aqui, aqui por enquanto só artefato, muito artefato. Tem um artefato aqui que está chamando bastante atenção, tem um artefato que está se repetindo aqui, pessoal. Que artefato que é esse aqui? Ele está se repetindo aqui, isso aqui não é, esse aqui é. Que artefato que é esse aqui? Ele pega todos os canais e fica se repetindo. O que é isso aqui? Exatamente, Marcelo, o eletrocardiograma. Olha só, o eletrocardiograma na criança, eles são lindinhos, mas eles são cabeçudos e eles têm um orelhão. O que acontece? O artefato de eletrocardiograma, geralmente ele vem pela orelha esquerda. Então, aquelas pessoas também que são obesas, que têm um pescoço mais largo, etc. Elas são passíveis de ter mais eletrocardiograma de artefato como criança. Como é que você pode fazer? Vários softwares, eles podem fazer aqui, editar, remover o artefato de eletrocardiograma, se tiver um eletro aqui embaixo, que é o parâmetro que ele usa para remover o artefato. Se não tiver esse canal de eletro, não dá para remover. Você pode fazer isso, não vou remover, que isso aqui é para demonstrar para vocês. E vocês podem mudar para um double banana aqui também. O que é que eu faria no caso desse exame aqui? Esse é um exame que ele está com muito artefato, do começo ao fim. Tem artefato aqui do começo ao fim. Se der para a criança voltar, a gente traz a criança de volta para fazer o exame. Posso aumentar a escala até 20 também, sem problema. Se não der para a criança voltar para fazer o exame, você vai ter que laudar desse jeito aqui mesmo. Agora, é um padrão de eletro, você vê que não tem, tem um monte de artefato de movimento aqui. Ele não tem um ritmo dominante posterior, a criança tem dois meses, não tem ritmo dominante posterior. Não tem nenhuma característica específica da vigília, mas você sabe que está acordado. Por que, pessoal? Por que a gente sabe que esse bebê está acordadinho? O que é que vocês acham? Qual que é a onda que dá a dica para a gente aqui, se ele está acordado? Se ele tem uma mistura de ondas, a gente não vê nada. Olha só, ele está acordado porque ele tem muito artefato de movimento ocular, que vocês estão vendo aqui na frente. Aqui também tem os piscamentos. Então, ele está acordado. E a gente tem muito artefato de movimento. Então, às vezes, o bebê não dorme. Você medica tudo, você dá lá uma valeriana, dá lá um antihistamínico para a criança. Agora, a gente não tem o hidrato de cloral mais, mas ele não dorme. Então, você fica com esses inúmeros artefatos aqui. Se não der para a gente trazer a criança de volta, a gente vai procurar no meio desse monte de artefatos, se no ritmo de fundo da criança, de vez em quando dá para ver um... Opa! De vez em quando dá para a gente ver um ritmo de fundo aqui. A gente vai procurar se tem assimetrias. A gente vai procurar se tem alguma lentificação focal. Olha, nessa idade de dois meses, um mês, neonato, neonatal, um mês, dois meses, é bem difícil a gente ver espículas, padrões epiléticos, porque o cérebro não está amadurecido ainda. Então, é muito comum a gente ver um padrão nessa idade, que é chamado surto-supressão. Então, fica essa outra dica para você. Quando é encefalopatia grave, surto-supressão. Quando tem epilepsia leve, até uns dois meses de idade, às vezes é difícil você ver um padrão específico. Então, fica essa outra dica para você.